Boa tarde, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o resultado dos indicadores de faturamento dos pequenos negócios paulistas, que pelo segundo mês consecutivo teve desempenho positivo. O faturamento das micro e pequenas empresas do estado de São Paulo apresentou crescimento de 7,8% em abril deste ano, sobre o mesmo mês de 2016. No período, os setores de comércio e serviços puxaram o desempenho positivo, com aumento de 13,4% e 6,7% respectivamente. Para comentar sobre esse assunto, estamos aqui com o coordenador de pesquisas do Sebrae de São Paulo, Marcelo Moreira. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Marcelo, pelo segundo mês consecutivo, houve um aumento no faturamento das MPS paulistas. Quais são os fatores que contribuíram para isso? Olha, a gente tem dois fatores específicos que a gente lembra de abril. A Páscoa, esse ano aconteceu em abril e é uma data comemorativa do comércio, é uma data religiosa, isso tende a alavancar vendas com certeza. E houve a entrada das verbas inativas, a entrada dos fundos inativos de garantia. O FGTS foi o começo da liberação, então isso aquece, isso movimenta de fato a economia. Daí você vê essa melhora em comércio e serviços. A gente sabe também que tem um aspecto macro que tem contribuído para isso, que a inflação vem sendo relativamente contida, ela não vem apresentando mais grandes altas. Isso facilita, isso preserva o consumo, o poder de compra do consumidor. Legal. Isso você acha, Marcelo, que já é um pouco do reflexo da economia, algum sinal de melhora? Olha, a gente consegue sim entender que há, obviamente, sinais de melhora, mas é sempre preciso ter cautela. Ela vem muito devagar, ela vem no passo a passo que deve ser observado, não é uma coisa que de repente, de um mês para o outro, você pode falar, melhorou e a gente agora vive uma nova vida. Ela vem sendo reconstituída, ela vem sendo realmente reconstruída, é isso que a gente observa. É importante dizer que quando a gente compara abril com abril do ano passado, que é isso que a pesquisa traz, a gente teve uma base muito fraca de comparação no ano passado, ou seja, foi um mês fraco de vendas em abril do ano passado e por isso a gente teve esse salto um pouco maior. Então, o ideal dessa retomada, que todos esperam, que todos desejam, é acima de tudo quando ela passar não só por comércio e indústrias, por comércio e serviços, mas quando ela chegar também na indústria. Aí a gente começa a ficar um pouco mais estáveis, um pouco mais confiantes disso. Legal, Marcelo. E qual a expectativa para os próximos meses? O que os empreendedores podem esperar? Olha, o empresário, ele vem, quando a gente compara um ano atrás, ele continua mais confiante ainda. Quando você pega a base de comparação com o mês passado, ele já está um pouco mais cauteloso, ou seja, ele está aprendendo o que ele tem que olhar, o que ele tem que esperar, o que ele tem que ver as coisas acontecerem realmente para que ele possa sentar e trabalhar um pouco mais com calma o que ele tem para fazer pela frente. Legal, Marcelo. E o planejamento, como você se planeja? Como você pode fazer? Quais são os produtos que o Sebrae oferece para os empreendedores? A gente, em momentos de crise, em momentos mais difíceis, onde a gente não tinha números tão bons, a gente sempre falava do planejamento. O planejamento, ele é importante, ele não deixa de ser importante, nem no momento melhor, nem no momento pior. Não dá para a gente ainda achar mais de um momento totalmente melhor, ele vem apresentando sinais importantes para a gente. e ele é muito importante, seja na concepção, seja na condução do seu negócio, para poder te orientar, mostrar onde você está, onde eu me encontro em relação, onde eu me encontro frente a isso tudo que está acontecendo, de ordem econômica, social, política, das mudanças do próprio consumo e consumidor. Então, o Sebrae tem um produto que a gente recomenda muito para isso, que é o Na Medida Planejamento Estratégico. Nele você aprende a conceber, a entender o que é e a partir daí conceber o seu próprio planejamento com base na sua realidade, acompanhar passo a passo os seus objetivos e metas, o quanto eles estão sendo atingidos, atendidos, para que você possa, a partir dele, tomar decisões. É um produto fortemente recomendável para essa hora. Legal, Marcelo, muito obrigado pela participação. E hoje a gente fica por aqui, caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado e tchau! E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto